Eu só pedi dinheiro, eu te ajudo lá Posso te ajudar? Porque daí eu deixo ela livre pra fazer o meu pedido Você quer cupom? Qual pedido que você quer? Os combos, eu acredito que é cupons, não, não, desculpa Especiais, os combos Aí tem os combos mais diferenciados pra baixo Esses são os... Não, só no upper mesmo O upper acho que vai ser... Aqui só tem os megas, os muito grandes Exatamente O upper tá aqui pra baixo Ele te oferece outras escolhas Você pode continuar com o seu Aí, esse aí Não quer trocar ou quer trocar, quer batata grande? Não, isso que eu falei pra ela Eu queria bebida, eu queria um... A batata, você quer média ou grande? Média A média, não precisa trocar nela não Eu não quero trocar, não quero... Não, 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 calma O design é editar Que você quer a batata média Não quero trocar É esse o valor Aí você quer editar Volta pra cá Ah sim, não é necessário editar a bebida Porque você vai ganhar um copo e usar o... Não, mas eu quero um milkshake Eu não quero refrigerante Você quer um milkshake? É Eu quero trocar a bebida É isso que eu falei pra ela Você tá vendo que aparece um outro menu? Ah, pera É, a bebida que a gente quer, certo? Você tem toda razão de pedir atendimento pra ela Porque se tu atende é uma porcaria Eu não tô conseguindo É isso que eu pedi pra ela Mas ela com a sua... Olha lá, tá parada ali, ó Já tinha feito É isso que me aborrece Nessas coisas Editar item Para Aparecem outras duas telas Que são as que a gente quer Opa, você me matou a charada Você quer trocar a bebida pelo milkshake Você é um gênio Eu nada É o botão Então, ó Próxima vez que você tentar Não funciona nada Além desse botão Pra mudar o... Lembra que a gente tentou e não foi? Se apertar aqui, ó No meio É, não, não Faz aí seu pedido Fica aí Faz aí seu pedido Te ajudei? Ajudou, obrigado 7397 já tá pronto Flávia, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Boa refeição Boa noite Flávia Aqui quem fala Aqui quem fala é o Daniel Ciclista da Delivery Sem Fumaça Já estou com seu pedido E estou a caminho Sua entrega será efetuada Sem missão de sua 2 E amanhã pode ser ele, né? Tá ligado que o mundo é assim, né? É isso, né? Hoje é ele, amanhã é nós, mano Tá bom, né? Tá bom Eu vi ele que vai perder Fiz a bem isso aí Caralho, da hora a câmera Dele, mano Aí sim Tem que ter o olho Ao vivo Mano, e o grau, mano? Isso que eu coloco a minha aqui, ó Mas assim é bem melhor, mano E ouvir Ponto de vista, né? O ponto de vista tem que ser na altura do olho, né? Não, porque eu acho que eu vou chover aqui no que não molha, tá ligado? Não molha Não precisa do case Não incomoda, né? É suave Mas tem que ser essas pequenininhas Gostei, dá uma hora, é diferente, mano Eita Sumiu É que foi? Acho que foi, né? Ixi A fuga tinha sumido, mano Acho que eu levadei zerou, hein? Caralho, reiniciou o bagulho Ah, foi Era aí Fala mestre, um dos três elevadores ali deu uma receitada Quando a gente estava descendo o painel ficou todo branco Não sei se vai continuar apagado o painel Mas estava pegando? Veio até aqui, aí eu não sei se seguiu Não, estava todo iluminado mas sem mostrar nada Estava assim desde onde cheguei É, então vai continuar Mas está funcionando Flávia, falou mano Flávia, essas motoquinhas aí Eita, esqueci de tirar a trava Flávia, deixa eu ver Flávia, deixa eu ver Começou Aham Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.